34 servidores da Coab foram promovidos ilegalmente há mais de 20 anos. Foi o que apontou um levantamento interno da companhia sobre a situação dos 56 funcionários. As promoções indevidas ocorreram entre maio e junho de 1991 e maio de 1996 a maio de 97. O Ministério Público investiga a irregularidade. A companhia terá que anular os atos de promoção e retornar todos os servidores às suas funções de origem. Os salários podem sofrer redução que pode chegar a 40%. As responsabilidades sobre essas promoções também devem ser apuradas.